Oração da Noite, Ave Maria como oração vespertina Bem-vindo queridos irmãos e irmãs a mais uma noite de oração e reflexão Hoje nos reunimos para encerrar nosso dia com a Ave Maria Uma oração que nos conecta com a ternura e a proteção de Maria, Mãe de Jesus Ao fim de mais um dia cheio de desafios e bênçãos, buscamos em Maria um exemplo de fé e confiança em Deus Lembremos da palavra do anjo Gabriel ao saudá-la Ave cheia de graça, o Senhor é contigo Lucas 1, 28 Nesta noite, enquanto rezamos a Ave Maria, peçamos a intercessão daquela que Com seu sim, trouxe ao mundo o Salvador Assim como Maria guardava todas as coisas, meditando-as em seu coração Lucas 2, 19 Que também possamos refletir sobre os momentos do nosso dia Buscando ver a mão de Deus em cada detalhes Vamos juntos elevar nossas vozes em louvor e gratidão Pedindo a proteção e a paz que só pode vir do céu Vamos começar a oração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Agradecemos Deus por nos dar Maria como nossa mãe e intercessora Nesta noite nos recolhemos sobre o seu manto de proteção Buscando seu consolo e paz Que possamos sentir a sua presença materna nos guiando-os e confortando Assim como Jesus sentiu em sua infância Dos momentos de medos e incerteza Que possamos nos lembrar do seu exemplo de fé inabalável e coragem Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ao encerrarmos nosso dia Louvamos a Deus por todas as bênçãos recebidas Agradecemos pelas pequenas alegrias E dos desafios que nos fizeram crescer Que possamos descansar em sua presença Confiando que, assim como Maria Somos abençoado com seu amor e misericórdia Que nossa fé seja fortalecida e renovada Enquanto nos preparamos para um novo dia Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Pedimos que, assim como intercedeu nas bodas de Caná Interceda por nós em nossas necessidades e preocupações Que possamos aprender com sua obediência e devoção Buscando sempre fazer a vontade de Deus Que seu amor maternal nos inspire A sermos mais compassivos e generosos com os outros Vivendo o Evangelho em nosso cotidiano Amém Amados irmãos e irmãs Ao final desta oração da noite Sentimos o calor da presença de Maria E a paz que vem da sua intercessão Agradecemos a Deus por nos dar Maria Como nossa mãe protetora Que suas bênçãos e sua paz nos acompanhe Enquanto descansamos Assim como Maria foi um exemplo de fé E entrega total à vontade de Deus Que possamos seguir seu exemplo em nossas vidas diárias Que possamos encerrar este dia com gratidão e esperança Confiando que Deus está conosco em cada passo do caminho Desejo a todos uma noite tranquila e abençoada Sob a proteção de Maria e a graça de Deus Boa noite e que a paz esteja com todos vocês Você também pode nos ajudar com qualquer valor Clicando no botão valeu demais E também na nossa conta bancária Que está na descrição do vídeo Comente o que você achou do nosso conteúdo Para o Youtube perceber que o vídeo é bom E que vocês estão gostando Deixar o seu gostei porque é muito importante Compartilhe com seus amigos Se você não é inscrito Inscreva-se e ative o sininho Para receber notificações